Eu vou te contar o que que acontece, me dá um som maior Ó, a vida do ser humano é dividida em três partes Sabia? Sabia não, mas já gostei do começo já, como é que é isso aí? Nascer, beber e sofrer Ah, sofrer Preciso te contar um negócio Ah Vou falar em forma de música Diga lá Amigo, estou vivendo no sufoco Já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amigo, quero a sua opinião Vou abrir meu coração Estou sofrendo por ela Amigo, eu também tô indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo, o que adianta eu dar conselho se quando eu olho no espelho Meus olhos estão chorando Meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas amenizar o tédio que causou essa paixão Outro dia eu amanheço de ressaca Chuto o pau da barraca Não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza Meu amigo, você pode ter certeza Por causa de você Por causa de você Me ola quem diz que me adora Quer me abandonar Por ciúme vive a me dizer Pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela Gosto dela e vou sofrer muito Mas esse absurdo jamais eu aceito E prefiro chorar o adeus De quem me conheceu com a viola no peito Viola, eu me lembro ainda Ela estava tão linda naquela janela E você com o seu ponteado Tão apaixonado Foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão Desse meu coração Que ela quer me roubar Mas se ela for mesmo embora É com você, Viola É com você, Viola, que os gordinhos vão ficar Tchau, Tchau Quem gostou dá um gritão Eita, botão